A polícia ainda procura pelo suspeito de ter ateado fogo numa casa ontem na Vila Maceno, região oeste de Rio Preto. Todo o interior do imóvel foi destruído. O suspeito de ter colocado fogo no local seria o companheiro da dona do imóvel. Segundo informações da polícia, a casa foi toda queimada por dentro. Móveis e eletrodomésticos foram destruídos pelas chamas e o telhado corre risco de cair. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria brigado com a mulher e ameaçou colocar fogo no local. Ele estaria sob o efeito de drogas e acusou a vítima de ter traído ele. A vítima saiu e foi para a casa da filha. Um pouco mais tarde, ela foi surpreendida por uma mensagem enviada por um vizinho no celular, dizendo que a casa havia sido incendiada. As causas do incêndio estão sendo investigadas.